Música Música Eu sou o meu amor, eu sou o meu amor, eu não lhe mais amor Não souber o que me dividir, eu só falo por você É como outra pessoa que assiste, querendo Quando passa os focos do meu amor, e eu paro com o meu amor Eu sou o meu amor, eu não lhe mais amor O que você tá usando é seu cantão, no aniversário do seu namorado Ele não sabe que a roupa de um amor é presente no seu passado O que você tá usando é seu cantão, no aniversário do seu namorado Ele não sabe que a roupa de um amor é presente no seu passado